Um projeto inédito vai permitir que apenadas da penitenciária feminina Madre Pelletier, em Porto Alegre, trabalhem na reciclagem de lixo eletrônico. O projeto vai capacitar 40 detentas nas ações de sustentabilidade, preservação ambiental e inclusão social. São teclados que não funcionam, suítes, hubs e outros equipamentos eletroeletrônicos. O convênio formalizado hoje entre o Estado e uma empresa de reciclagem vai garantir um destino final correto para estas sucatas tecnológicas, que têm o impacto ambiental de vários componentes, como metais pesados. O projeto acontece dentro do presídio Madre Pelletier, capacitando presas do regime fechado. A SUSEP, através de uma empresa conveniada com eles, vai não só dar todo o treinamento, mas vai também ensiná-las da importância disso, trazendo o crescimento social e provavelmente para quando elas saírem daqui, terem uma oportunidade de emprego. Mas principalmente a responsabilidade é de termos um descarte correto. Muitas já trabalhavam com reciclagem e não sabiam o que fazer com esses itens. E quando começaram aqui o treinamento, já falaram, poxa, a gente não sabia o que fazer com isso, a gente já está levando isso para quando sair. E no final elas vão ter um certificado e que vão levar uma profissão para o resto da vida. Hoje são seis apenadas e até fevereiro, 40 estarão capacitadas para o desmonte dos equipamentos e a separação de todos os resíduos por categoria, para enviar a empresa que faz a reciclagem. O projeto piloto recebe materiais da Procergs, mas um decreto vai ampliar a metodologia para outras secretarias e será preciso mais mão de obra. Em dando certo, e é o que a gente aposta para esse projeto, a gente pretende replicar para outros estabelecimentos prisionais. Aqui a gente tem essa infraestrutura, os pavilhões de trabalho, que são os meios que eles podem então se utilizar para propiciar esse trabalho. Além de um salário, as apenadas têm remissão de um dia da pena para cada três de trabalho. Esta jovem de 26 anos aprendeu um novo ofício e vê nele um caminho para casa. O trabalho para mim é um objetivo para me transformar em uma guria com mais capacidade na vida e para mim ir para casa mais rápido para cuidar dos meus filhos. Brasil está entre os países que mais geram resíduos eletrônicos no mundo. O descarte final correto é uma exigência da Lei Nacional de Resíduos Sólidos.